Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, inicio com você nesta manhã de sexta-feira mais um momento de oração invocando a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos-nos diante do mistério da paixão do Senhor em atitude penitencial, com humildade, com mansidão, suplicando a nossa configuração ao mistério do Cristo, casto, pobre e obediente, que obediente se fez até a morte e morte de cruz. A sexta-feira recorda-nos a necessidade de meditarmos a Via Sacra, de entrarmos na profundidade do mistério, da entrega do Filho de Deus por nós, razão de ser da nossa fé. O sentido da nossa vida está escondido em Cristo, que padeceu por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos responder a Ele com fidelidade. O mesmo Jesus diz, aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Nós necessitamos de favorecer a nossa vida num caminho de fidelidade a Deus. Não dá para você servir ao mundo e servir a Deus. É impossível. Essa dicotomia, esta dualidade de vida, não ajuda no caminho da santidade. Pelo contrário, você se torna uma pessoa sem efeitos espirituais positivos e se iguala a Judas, que estava com Jesus, mas o seu coração o traía. A fidelidade a Cristo é fundamental para alcançarmos o poder da nossa santificação. Não esqueça isso, prezado ouvinte, a necessidade da busca da nossa santificação pessoal. Isso se dá através da fidelidade. Nós, cristãos, somos chamados a testemunhar neste mundo cadavérico, cada vez mais engolido pelas coisas mundanas e estranhas, a sermos pessoas humildes, simples, recatadas, discretas, pessoas que amam verdadeiramente a nosso Senhor, que se entrega a Ele de corpo e alma. Isso vale para todos nós, para os sacerdotes, para os religiosos, para os seminaristas, para as nossas lideranças leigas, coordenadores, comunidades novas. Todos nós precisamos nos irmanar nesta força da paixão do Senhor, que dá sentido ao nosso sofrimento, para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, que não são poucas, mas são muitas. As dificuldades estão aí, os desafios estão aí. Basta olharmos para esse contexto da peste chinesa, que tem estragado tanto a paz no nosso mundo todo. E nós precisamos buscar a Deus com esta firmeza do coração, sem amargura, sem revolta, mas com esperança. Nós precisamos tomar posse desta necessidade do nosso testemunho como cristãos, que promovem a paz, a justiça, o amor ao próximo e, sobremaneira, o amor a Deus sobre todas as coisas. Ninguém vai amar o próximo se não ama primeiro a Deus. Ninguém vai promover a fraternidade, a paz, se você não está em profunda intimidade com o mistério que nos salva, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da cruz. Se você está sofrendo, carregando depressão, sofrimento, medo, estigmas, dores, angústias, olhe para a cruz. É na cruz de Jesus que nós encontramos a vitória sobre todas as nossas aparentes derrotas. Não se sinta, prezado ouvinte, como uma pessoa derrotada, uma pessoa desnorteada, sem rumo. Não. Abrace a cruz e você terá uma resposta para o seu caminhar. Muitas vezes, a quebradeira econômica, as dificuldades, as humilhações que nós sentimos neste mundo, elas nos ajudam a encontrar o caminho perene da humildade, da paz, da tranquilidade, desse despreendimento de nós mesmos, o desapego a qualquer realidade deste mundo, seja pessoas, coisas, ideias, ideologias. Apegar-se a Cristo. Toda essa confusão que nós vivemos no mundo, toda essa divisão que nós vivemos no mundo, essas brigas entre as pessoas, tudo isso poderia ser aplacado se todo mundo olhasse para a cruz e tomasse consciência que todos nós um dia vamos deixar este mundo. Não vamos levar nada daqui. É preciso entender isso. Nós, como cristãos, devemos dar esse testemunho. Não é agarrando nosso coração ao orgulho, à vaidade, às desordens, que nós vamos ter paz no coração. A única paz nós a encontramos no silêncio da cruz, no silêncio da entrega do Filho de Deus em martírio para nos salvar. Entenda isso, prezado ouvinte. Só no silêncio da cruz do Calvário nós podemos encontrar a resposta e a esperança para a superação de todas as encruzilhadas que nós temos diante de nós. Creia, Ele está contigo, Ele olha para você com aquele olhar desfigurado pelos homens, mas que atrás está o esplendor de uma ressurreição que tudo muda, o rumo das coisas neste mundo e também nas nossas vidas. Sejamos fiéis, isso basta. Vamos à palavra de Deus. A leitura da Santa Missa de hoje é de Hebreus 10, 32, 39. O que diz o apóstolo, tomando as palavras do ressuscitado? O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a salvação da alma. Essa expressão que muita gente não quer mais usar, sobretudo nos círculos teológicos de estudo. Não se toca mais em alma, se fala de vida. É alma sim. Nós temos um espírito, nós temos uma realidade sobrenatural dentro de nós que herdamos do próprio Deus que não pode ser escamoteado. Toda essa visão relativista, toda essa visão maligna que vai entrando no coração do mundo e isso vem sendo produzido ao longo das décadas, que hoje a gente chama isso claramente de nova ordem, quer estabelecer uma nova ordem porca, distorcida, que não prevê nada de sobrenatural na vida do homem, que promove a destruição dos bons costumes, que promove ideologia de gênero, que promove aborto, a desconstrução da família, a desconstrução da fé, a desconstrução da igreja, que leva o ser humano a olhar para si e para a própria obra da criação como se tudo isso bastasse. Isso é uma falácia, isso provoca uma doença interior nas pessoas, como já está provocando as pessoas perdendo o sentido da vida, porque o sentido da vida não está, você não encontra nas criaturas, mas somente no Criador. Vamos voltar a ler os clássicos da nossa mística, da nossa fé católica, para a gente entender isso. Nós estamos sendo engolidos por uma mentalidade pagã, uma mentalidade relativista, já tantas vezes denunciada pelos últimos papas, sobre a maneira o Papa Bento XVI, que trabalhou muito isso, e esta realidade é uma realidade maligna, que quer roubar as almas, roubá-las das mãos de Cristo, para destiná-las à tristeza eterna. Que Deus nos ajude a olhar para este mundo, não com o olhar de adoração, mas no mínimo de contemplação e saber, que tudo que nós vemos, tudo que nós alcançamos, só tem sentido, se a gente olha para o autor de tudo isso, que é o nosso Deus e Criador. que o Senhor nos ajude a viver essa graça, este amor incomensurável que Ele tem por nós. Assim seja. Amém. Vamos à nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, e contemplamos o teu amor por nós, no mistério da paixão do teu Filho Jesus. Cuida, Senhor, de nós, encha-nos com teu Espírito, abençoa, Senhor, ricamente, todo o nosso ser, toda a nossa vida, e nos dê a sua paz. Abençoa os que sofrem, os que estão angustiados, porque estão servindo ao mundo, e não pode te servir com totalidade. Abençoa, Senhor, todos nós. Encha-nos com teu amor, e com a tua paz, hoje e sempre. Amém. O Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa você e sua família, abençoa os doentes, os que sofrem, os que pediram as nossas orações, e conceda-lhes a paz que vem do céu. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amém. 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 Amém.